Música E aí, tu curtindo o som do Sol Prazer Som caseiro, potência caseira Aqui ó Tem pessoas que não gostam Essas potências são feitas por Djalma, do Vilamar Duas potências caseiras Um pré e uma mesa de oito canal Ali Duas quinze zero cinco Da Selenium Duas doze da Selenium Duas Snake 400D D400 E duas Tweets da Selenium E um coração a saudade do primeiro misto Você está grudada em mim Atuada no meu coração Potência caseira O grave é na cara Chega a extremerse Muito bom Você está grudando em mim E é pra sempre eu sei E é pra sempre eu sei Desde amor não se andava é como se... Programa de áudio... de áudio... Cushy Play. Só prazer. Leandro Souza, Ricardo Souza e Ivan Souza. Três irmãos, fazendo o meu sucesso na Bahia. O grave é daquele jeito, nego. Não era possível mais acontecer. O volume nem na metade tá muito bom. Dessa ponte paixão. E no meu coração a saudade do frio e do beijo. Tô bem. Você está lutando em mim. Tô atuando no meu coração. E não há um que possa apagar essa forte paixão. Não há. Você está marcada em mim. E é pra sempre eu sei. Mendo de amor não se acaba. É como cheguei. Você está lutando em mim. Atuando no meu coração. E não há um que possa apagar essa forte paixão. Não há. Você está marcada em mim. E é pra sempre eu sei. O tempo de amor não se acaba. É como cheguei.